Faltando poucos dias para o Enem, os estudantes estão de olho no conteúdo. Enquanto isso, o governo é empenhado em manter a segurança e o sigilo das provas, que serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro em todo o país. Todas as medidas de segurança implementadas até o ano de 2017 estão mantidas. Quais são elas? Detector de ponto eletrônico, detector de metais, identificação biométrica, a prova entrega com escolta, ou seja, todas aquelas medidas, a prova personalizada que foi implementada em 2017. E esse ano nós aumentamos o número em 5 vezes de detectores de ponto eletrônico que foi introduzido em 2017. Para evitar fraudes na aplicação das provas, também haverá uma central de monitoramento na Polícia Federal. A Polícia Federal sempre atuou junto ao Inep no processo preventivo de segurança do exame. Esse ano nós estamos com a estrutura reforçada junto à Polícia Federal. Esquematizada, estruturada, um centro integrado de monitoramento da Polícia Federal, especificamente para o Enem. E para os candidatos vão aí alguns lembretes. Nada de fazer a prova com celular no bolso. Aparelhos eletrônicos devem ficar no porta-objetos, com lacre, embaixo da cadeira, até o final das provas. E não se esqueça do documento oficial com foto e da caneta esferográfica de tinta preta, com tubo transparente. Outra medida de segurança é na hora da prova. O candidato só pode sair depois de duas horas de duração. E só leva o caderno de questões quando faltar meia hora para o exame acabar. Eu desejo sorte a todos os participantes do Enem, a esses quase 6 milhões de jovens e adultos que vão fazer a prova nos próximos dias 4 e 11 de novembro. Que todos possam alcançar os seus sonhos, os seus projetos, através desse exame, que é uma porta de entrada para outras realizações e outros sonhos. Do lado de cá, pelo lado do Ministério da Educação, do Inep, nós preparamos toda uma estrutura para aplicar essa prova da melhor maneira possível.